Pai, cerupa, ela quer ceropa Suu Kolleginnen, escola pra no palpa Decidei e serviço, só pro vaере Orixá, cerupa, ela quer ceropa Surupa, ela quer ceropa Pai, colado só tinha cano paulo Vai, sustenta se quer fazer uma suada Vai cerupa, cerupa, ela quer ceropa Colado só tinha cano paulo No palpa, routine pra penis Orixá, cerupa, ela quer ceropa Vai, colado só tinha cano paulo Uma certeza que a terra é tua Caralho, senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a poupa da bunda Falando na boca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a poupa da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Então acende o passeado Que tu senta a noite toda, vai Joga, tiraquinha, moça Vai na rola, senta com força Vai na rola, senta com força Vai, tiraquinha, moça Vai na rola, senta com força Joga, tiraquinha, moça Vai, tiraquinha, senta com força Vai, tiraquinha, moça Senta com força, vai, essa amiga Vai, tiraquinha, moça Vai na rola, senta com força Joga, tiraquinha, moça Joga, tiraquinha, senta com força Pira, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Vai surupa, ela quer surupa, surupa, ela quer surupa O DJ vive sem braços, cantar de cote Surupa, ela quer surupa, surupa, ela quer surupa Vai cola salteca no pau, faz sustenta que a guerra é tua Caralho, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a poupa da bunda, quando ela tá louca, ela fica... Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a poupa da bunda, quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a poupa da bunda, quando ela tá louca, ela fica abusada Então acende o passeado, que tu senta a noite toda Vai, joga, tchalequinha, moça Vai, joga, tchalequinha, moça Vai na rola, senta com força Vai, joga, tchalequinha, moça Vai na rola, senta com força O Piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente eu vou te dar só empurradão Obrigado.